E aí galerinha, beleza? Aqui é o Duda. Seguinte, vamos fazer aqui um box aqui, eu acho que tem um, dois, três, quatro, quatro, é isso? Tem um cinco. Cinco caixas que chegou pra gente do correio. Deixa eu ver. É isso? Isso. Vamos abrir aqui agora. Vamos lá. A primeira é do Roberto, Roberto José. Ele é de, não tem o nome da cidade aqui. Mas é interior aqui de São Paulo. Vamos lá. Ah, tá. O CCR, se eu não me engano, SK504. Pra trocar o display. Beleza. O cliente tem contato com a gente pelo Facebook, né? Da DudaCell. Ó, tem a capa em tudo. Mas quebrou o display, o touch, né? Beleza. A gente vai fazer o serviço e mandar de volta. Certo. Vamos lá. Olha lá, ele funciona tudo, mas o problema é o touch, tá, galera? Como falou. Beleza. Vou deixar aqui de lado. Já já a gente tá com a Luz Paulo. Próximo. Esse daqui. É do Daniel. Puta, Daniel. Desculpa aí, mano. É o Dan, aqui do Guarujá. Cara, essa semana que a corrida tô cheia de problemas pra resolver, mano. Foda, né? A gente, uma correria. Não estamos sozinhos, né? Graças a Deus. Mas mesmo assim, o bicho pega. Você tá ligado? Infelizmente, a GoPro dele, uma Hero 3 mais Black, ele, infelizmente, a bichinha molhou, mano. Esqueceu no bolso da calça. Parece que foram lavar a roupa dele. Ele molhou. Não tem nem, mano. Desculpa a demora aí, viu, Dan? Eu era pra não ter feito ela ontem, cara. Eu não consegui. Ó. Câmera novinha, galera. Hero 3 mais Black. Tá bom. A gente já já faz ela também, Dan. Beleza? Próximo. Uma caixa grande. Esse aqui, deixa eu ver. Foi o Alex Fernando. Marília, São Paulo também. Aqui do interior de São Paulo, Marília. Uai. Cadê? Aqui. Boa câmera. SJ4000. Mandou na caixa. Aqui, ó. Vem só a câmera com a case. Caixa vazia. Bom, eu acho que é pra gente colocar a entrada de microfone, não é isso? Novinha a câmera, hein? Show de bola. Saiu o som. Deve estar desligado. Não fez barulhinho quando ligou. Áudio. On. Não tá saindo som, não, hein? Aqui, ó. Som Bip. On. Não é agora sim. Beleza. Bom, vou confirmar. Mas se eu não me engano é pra gente colocar a entradinha de microfone. Beleza. Próximo. Esse daqui do cliente Murilo, Diamantina, Minas Gerais. Esse daqui eu tô devendo, cara. Me desculpa. Vai ser a primeira porque essa aqui... Pô, tá, cara. Desculpa mesmo. Se eu não me engano é pra gente colocar a entradinha de microfone, eu vou ter que mandar hoje ainda. Vai caber aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui a câmera. A gente também colocar a entrada de microfone. Bom, vocês viram aí que a gente tá num local diferente, né? É um novo laboratório que a gente tá montando. A gente ainda tá montando. Por isso que a gente tá nessa correria louca essa semana. E é o seguinte, mas se Deus quiser a semana que vem vai tá tudo certinho já, né? No laboratório novo. Aqui, ó. SJ4000. Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui é fake, tá? Não é original. A gente vai colocar a entrada de microfone pra ele. Tem mais um. Aqui. Esse daqui, deixa eu ver. Thiago Zanúcio. Esse aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal. Vamos lá. Já vi que ele colocou na caixa e não aceitaram, parece. Mas o pessoal tá pequeno. A cegra instilante. Tá feio na foto, hein? Tá feio na foto, hein? Aí, galera. Uma SJ4000 já tá com entrada de microfone E LED Bom, essa aqui eu não lembro o que aconteceu Qual que é o problema Bom A gente vai... Ah, lembrei, lembrei, lembrei Essa aqui ele falou que Parece que sem o microfone Ela tá dando um chiadinho Tá bom, beleza, a gente vai conferir E resolver, beleza? Então, tá aí, valeu galera, desculpe a demora Clientes, por favor, tô numa correria Danada, infelizmente Não sou sozinho Mas tá apertado aqui pra gente Tá? A gente tá no laboratório Novo que a gente tá montando, ainda falta bastante Coisa, a gente tá começando aqui Um lugarzinho maior, mais espaço Pra gente trabalhar melhor, né? E atender vocês melhor, beleza? Valeu galera, um abração do Duda E qualquer coisa aí é só falar E desculpe aí clientes Pela... Os atrasos, tá bom? Valeu, abração Tchau, tchau Tchau, tchau